Eeeeeeeeeee Você já sabe nem que conta Não faz com ela não Olha eu falei isso Mãe Valdila, conta Eu falei pra Adriana Eu falei pra Adriana minha irmã assim Adriana, ele vai chegar lá, vai pegar a máquina Vó, conta a sua história de novo Vem ver a história da Valdila O que que você quer que eu conte A história do seu pai lá De onde era Mas não filmado não Fimado não Conta de novo Eu nem me lembro Então conta um pouco O meu pai O meu pai tinha uns 17 anos Quando ele quis ir embora Casou-se e quis ir embora Pra América Aí Deixou a minha mãe lá E o meu avô tinha dado O cinturão dele que tinha o dinheiro Pra ele ser o chefe da família Que era pra ele não vir pra cá Tomar conta da família E ele foi tomar Não sei se era navio Sei lá o que que Sei quem foi tomar uma condução O meu avô foi atrás E tomou o cinturão dele E mandou que ele viesse A pé Aí ele teve que voltar E não sei como que ele conseguiu Vim pra América O Brasil E deixou a minha mãe lá Aí Cinco anos mais tarde Que ele mandou o dinheiro pra ela ver Aí ela veio Mas eles já estavam casados? Já e já tinha a Maria Cinco anos ele deixou lá Cinco anos Pra ele juntar o dinheiro Pra ela poder vir Pra ela poder vir E quando ela veio O pai dela tava morto ou vivo? O pai de quem? Da Maria Da sua mãe Não A minha mãe quando ela nasceu A minha avó morreu Aí o pai dela não sei Ela nunca morreu Ah tá então E o pai do pai da sua mãe? Ai ficou por lá Mas quando a sua mãe veio Ele tava morto não? Já tinha morrido? Não sei Não tenho certeza Então e aí ele ficou trabalhando aqui Quem mais você quer que eu conte? Ela veio com quem? A Mariana É Veio com a minha mãe e com o tio Com o tio Dipe? Tio Abrão Tio Abrão? Tio Dipe também né Ah Aí foram morar na rua Eles eram irmão? Primo de irmão Sim Aí foram morar na roça Botaram o armazém lá E ficaram trabalhando Depois quando melhorou a situação Vieram pra cá Cada um comprou o seu armazém E continuou a vida Nunca mais foi o meu pai? Hum? Não foi o meu pai não? Não Nossa Nem falava no pai nem na mãe Nunca não Um negócio desse É isso Bom bom Que eu vi